Bom dia pessoal! Hoje é dia 26 de novembro de 2021 e estamos descarregando a nossa encomenda. A Lise, o Paulo, oi amor! Oi! Tira a mão dos laranjas! Muito bonita! Olha aí ó, já tá tudo, isso é a primeira remessa e a gente já vai buscar a outra remessa e agora eu vou trabalhar, senão eu vou me xingar aqui. Vou mostrar o que tem. Bananas, laranjas de umbigo maravilhosa, batatas sem nenhum machucadinho, beterrabas lindas, grandes, bonitas, tudo durinha, batatinha, saquinhos de batatinha. Está maravilhoso! E mais batatas! E aqui a segunda parte aqui, não, a segunda parte da primeira remessa, né? Aqui é a nossa segunda mesa, agora a gente vai sair e buscar mais uma carga. Olha o que tem aqui, olha o que tem! Vamos lá! Chuchus, lindos, maravilhosos, um machucadinho, batata doce rosa, batata doce branca, maçãs gala, fugi, lindas maçãs fugi, manga tome, manga tome maravilhosa, cenouras, todas lindas e principalmente pimentões. Ah, que delícia! Então, vamos embora buscar outra carga. Então, agora a gente já descarregou a segunda remessa que a gente foi buscar, está tudo aqui colocadinho. O marido fugiu do serviço, né, Lins? É. E agora eu vou mostrar para vocês tudo colocado aqui na mesa. Então, temos aqui, couve, repolho, milho verde, manga, pimentão, cenoura, beterraba, batata doce, chuchu, temos brócolis e abobrinha. Aqui na outra mesa nós temos bastante batata, temos abacaxi, laranja, mais manga, maçã, banana, banana de duas qualidades e laranja. Essa aqui é a laranja de umbigo e a anterior é a laranja do céu. Então, pessoal, agora a gente vai fazer nosso intervalinho do almoço. Está chovendo bastante, estava com sol há pouco, está chovendo e aí caindo água e a gente está pedindo para o papai do céu parar a chuva para as pessoas poderem vir. Vou começar falando para vocês que a gente vai gravar essa entrega. Se alguém não quiser aparecer no vídeo, é só me falar que daí, quando vocês estiverem depois pegando o alimento de vocês, a gente não grava. Por que a gente quer gravar? Porque a gente tem apoio de muitas pessoas, a gente sozinha não faz nada. E é muito difícil a gente conseguir esse apoio, não é fácil, viu? Não é? É muito, muito difícil. Mas a gente não vai desistir, pode ter certeza. Então, assim, a gente quer mostrar para essas pessoas que estão nos ajudando que a gente realmente está fazendo, que o que eles nos ajudam, a gente está distribuindo. Em alimentos, agora a gente vai ter essa das cartinhas das crianças, que vai ser brinquedos, ou o que for o presente de cada uma, né? Então, por isso é a situação que a gente quer gravar. Que nem a gente fez aquele dia da entrega da comida que quem pegou, né? Acho que só a Daliane que não estava, né? E as duas aqui. É, exatamente, né? Então, a gente vai gravar. Então, como é que a gente vai fazer? Vocês, a gente vai passar a cada uma de vocês, se vocês vão poder escolher os produtos que vocês quiserem, sempre pensando que depois de vocês tem mais alguém para pegar, tá? Então, assim, a gente conseguiu, em duas meses, bem grandes, com bastante coisa, tudo qualidade de primeira, tá? É produto comprado. A Ângela, ali, do Sacolão PEC Fese, nos ajudou também. Ela nos vendeu a preço de custo, tá? Algumas coisas ela também nos doou. Então, ela é uma parceira, assim, a top de tudo. Não, não, acho que é a melhor parceira que a gente tem, sem ser minhas ajudantes aqui, meu marido também, meu filho, que eu sabe que ajudou. Nós somos as três mosqueteiras, né? É, nós somos as três mosqueteiras, né? Então, sozinha, uma dorinha sozinha. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje, podendo fazer essa entrega. A gente batalhou muito para conseguir chegar nesse dia hoje, né? Então, a gente vai começar, cada uma podendo escolher o produto que quiser. Se tiver algum produto que não gosta, não quiser levar, não tem problema. Não é obrigado levar o que não gosta. A única coisa que a gente vai é ver, assim, com vocês, só pegar um pouquinho, para que todos possam pegar. E aí, as três, aí como hoje está chovendo, o pessoal até mandou um mensagem para saber, ah, vai ter entrega, não, vai ter entrega, porque a gente não tem como guardar, né? Então, assim, o que a gente ia pedir aqui lá por umas três horas, quem tinha aqui sim já veio, quem não veio não vai vir mais, porque já passou uma hora. Então, depois que vocês pegarem a parte de vocês, se vocês quiserem aguardar, até todos pegarem, se sobrar alguma coisa, vocês quiserem, aí é a tal da xepa, né? Se alguém quiser aguardar, é o repique, né? É, então, se alguém quiser aguardar, para depois que todos pegarem, ver se sobrou alguma coisa e também pegar de novo, pode ficar à vontade. Tá? Então, a gente vai fazer por ordem de chegada, aqui as meninas já estão mais ou menos, né? Aqui vocês sabem quem chegou. Então, a gente vai começar, vai de duas em duas, assim, para a gente ir pegando aos pouquinhos. Não, deixa tudo colocar. Não, até tem que ser de máscara, né? Porque a gente... Tá chegando mais gente aí? Focaliza as meninas aí, tá chegando, Lizzy. A turma aí, o eleitorado da Lizzy? É. A gente estava falando aqui para o pessoal, a Diana e o pessoal que chegou, a dona Tânia e a Elayne. Gabriel. Então, a gente estava falando que a gente está muito feliz de estar aqui hoje, fazendo essa entrega, né? E o quanto é difícil chegar num momento assim. Vem mais para cá, porque está chovendo. E não é fácil a gente conseguir, sabe, esse apoio das pessoas, né? A gente tem tudo produto de primeiro, tudo comprado, doado um pouco ali da dona Angela, ali da ponteira, né? E aí a gente vai fazer por ordem de chegada. O pessoal vai entrando, vai escolhendo o que quer, sempre pensando que tem alguém depois que vai pegar também. E depois que todos se servirem, pegarem sua sacolinha, se quiser aguardar para o final, e se tiver um repete, vai ter, né? Às 15 horas a gente vai começar, já a gente espera até 15 horas, então o tempo que há mais pessoas chegarem, e mais algumas que a gente acabou, perdão, e depois. Então, depois que todas essas famílias pegarem, aí a gente vai fazer, abrir de novo, para pegar mais um pouquinho daí. E até para dizer para vocês, a gente vai continuar fazendo isso aí, agora a gente tem uma parceria também com o Piquete Valdeiras do Emitoral, que eu estou na patronagem também, eles vão nos ajudar, as entregas futuramente vão ser ali no Piquete. E no dia 25 de dezembro, tem a ação do Papai Noel, que é coordenada pela Yasmin, ali do Mercado Primavera. Então, dia 25 de dezembro, às 15 horas, as cartinhas vão ser lidas pelo Papai Noel, e o Papai Noel vai entregar para as crianças. e agradecer por vocês estarem aqui, e que no ano que vem, mesmo vocês estarem desse lado, vocês estejam desse lado, ajudando mais pessoas. O que eu quero de coração, é que quando chegar o próximo, verão, eu sei que o inverno é ruim, vocês estejam desse lado, ajudando, doando, fazendo, e em vez de entregar cartinha para o Papai Noel, vocês adotando uma criança, eu não quero que vocês sempre fiquem do lado de vocês, desse lado, porque eu já estive desse lado, o quanto é ruim estar desse lado, pedindo, precisando, eu já estive, eu não tenho vergonha, eu tenho 63 anos, eu já falei para os meninos, a minha história está, nasci e criei no Morro da Cruz, no pé do Morro da Cruz, quer dizer, fui conhecer Caio com 14 anos, então a gente sabe o que é necessidade. Então, eu desejo, fundo do meu coração, que no ano que vem, vocês estejam desse lado, nos ajudando, que a gente vai continuar ajudando. Amém. Amém. Tá? Vamos lá então, começar, gente? É, só um pouquinho, se vocês quiserem... Ah, alguém quer falar alguma coisa? Ah, se alguém quiser falar alguma coisa... Já está aberto, tem meio que uma reunião, assim, né, porque isso é importante também, da gente conversar, não só chegar, ah, entregar um alimento, virar as fósforas e ir embora, não, porque todos nós somos seres humanos, temos sentimentos, né, temos a nossa família também, então se alguém quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. E aqui é um exemplo, ela chegou aqui na frente, ela tem quatro filhos, que já são grandes, e agora está com a Ana Clara, de sete mesinhos, tudo, entendeu? Precisando, e a gente procurou ajudar ela, no dia que ela mais precisava, às vezes, de um alimento, a gente não fiz a alimentação para ela, entreguei, então eu quero que no ano que vem, ela esteja ajudando outras pessoas. Se vocês quiserem dar uma voltinha ali para ver, primeiro entrar lá para ver o que tem lá, e depois volta para cá, e aí vai os primeiros, podem entrar aí, podem ir. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto